Vou cantar para os ciganinhos, pois que estão a passar mal Falo com todas as palavras, vou falar toda a verdade A vida é curta, temos que aproveitar A vida é curta, temos que aproveitar Vocês que são mais velhos, agradeço e respeito Porque os mais novos um dia vão sentir orgulho Vão se lembrar do que um homem sábio disse Vão se lembrar nos momentos mais difíceis Escrevo o que penso, canto as minhas letras Eu faço tudo com papel e uma caneta Enquanto escrevo faço ritmos na cabeça E assim a música penso que sai bonita Sempre que me lembro, eu tenho muitos amigos Eu penso em todos, nem que seja um bocadinho Nos bons momentos de alegria e de carinho Nos bons momentos de alegria e de carinho Nunca estás sozinho, pensa positivo A vida é linda, sou o teu melhor amigo A vida é linda, sou o teu melhor amigo A vida é linda, sou o teu melhor amigo